TUC CHIPS Resolução FUG AD Plus 1080x2400 pixels Uma densidade de 387 pixels por polegada Hardware No Realme 7 a gente tem o processador da MediaTek O Helio G95 Octa-Core Com 4, 6 ou 8 GB de memória RAM 64 ou 128 GB de armazenamento interno E atingindo até 302 mil pontos no Tutu Benchmark Já no Moto G9 Plus a gente tem o processador da Qual Com o Snapdragon 730G Octa-Core Com 4 GB de memória RAM 128 GB de armazenamento interno E atingindo até 222 mil pontos no Tutu Benchmark Câmera No Realme 7 a gente tem uma câmera principal de 48 MP Uma lente grande-angular de 8 MP Uma lente macro de 2 MP E uma lente preta e branca de 2 MP Já no Moto G9 Plus a gente tem uma câmera principal de 64 MP Uma lente grande-angular de 8 MP Uma lente para o modo retrato de 2 MP E uma lente macro de 2 MP E a câmera frontal dos dois smartphones é de 16 MP Outros e bateria Em ambos temos uma bateria de 5.000 mAh Ambos contam com entrada USB tipo C E o alto-falante no parte de baixo do dois smartphones Os dois tem Bluetooth 5.0 E ambos contam com NFC Então esse foi o comparativo Espero que tenham gostado Se gostaram deixa o like, se inscreve no canal E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Eоном das sombra-file